Música Aqui, meu povo deu um pé de limar. Muito verdinho, muito lindo e cheiroso a folha. Já tá faltando os limão, viu pessoal? Mas, já já, ó, tá botando os limãozinho, né? Pra gente fazer chavinho, pra resfriar no mel, não é? E o limão é muito bom pra remédio, né? Então, nós vamos esperar aquele pote, né? Os limãozinhos. Então, suco de limão. O limão sempre faz várias coisas, né? É vitamina. É? Vocês sabem. O limão é uma coisa muito maravilhosa. E o pé é muito lindo, né? Mais ainda. Quando criar os limãozinhos, aí nós gravamos pra vocês, tá? Você vai criando, pra vocês ir pegar o limãozinho, tá? Quando vocês virem pra cá, aí você vai dizer, cadê aquele pé de limão? Aí nós vamos pegar o limão pra vocês levar, né, pessoal? Se Deus quiser, né? Mas, pra Deus é difícil. Antônio, canal Antônio Bandeira e Família, né? Ele ficou em casa, descansando, porque tinha chegado há pouco lá do centro. E, então, ficou em casa, descansando. Nós temos que deixar a minha netinha no colégio, tá? E, tudo de bom pra vocês. Deus abençoe, se inscreva. E, tchau, Deus abençoe, tá? Até a próxima.